Pouca gente conhece na cidade de São Paulo, mas quem não conhece deve vir conhecer que é essa belíssima escadaria que existe entre a rua dos ingleses, que fica numa parte alta e aqui embaixo a rua 13 de maio. Aqui a gente já teve vários filmes que utilizaram essa escadaria como cena, como cenário e vocês podem ver aqui que ela é uma escadaria toda trabalhada de modo a vencer esse vão que é um vão de mais ou menos 12 metros entre a parte alta e a parte baixa. Esse declive entre essas duas ruas que gerou o nome Bela Vista. Infelizmente boa parte dessa vista foi se perdendo com a construção de prédios exatamente porque a nossa legislação infelizmente não considera a questão das vistas e da paisagem como uma questão importante para ser protegida na cidade. Quando a gente vai para outras cidades, por exemplo Lisboa, que tem essas escadarias, que tem essas belas vistas, lá a própria legislação protege as vistas e isso é um atrativo enorme para a cidade.